Banda Top 7 E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivos de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivos de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Eu não sei dizer não Eu não sei te dizer não Banda Top 7 A mais romântica Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo as festas E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivos de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivos de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Eu não sei dizer não Eu não sei te 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 dizer não